Ou deixa eu te falar um negócio O negócio vai ser Negocinho negoçado Vai ser o que? Só um negócio Só um negócio Fácil demais Quero ver a próxima que é que vai acertar Do lixo A luxo Estamos aqui de novo com a série Mais amada aqui desse canal Ou também nem tanto né Não sei te dizer Do lixo ao luxo Dessa vez estranhando no meio desse palco maravilhoso Misteriosa Heroína X Ou também conhecida como Capotadora de Saber Que está com o rate up agora Graças ao evento de Saber Wars Que se você não viu o último vídeo Que é de eu fazer na história do Saber Wars Com os melhores momentos Já vai lá ver Que nesse quadro a gente vai pegar o personagem do lixo E vai levar ele ao luxo Mostrando todos os pontos positivos Porque é que nesse quadro nós não podemos falar os pontos negativos do personagem Que nesse daqui a gente vai tentar levá-lo ao luxo né Porque é meio complicado Mas vamos que vamos Mas se você não liga pra Santos Quartz né Você já tem o Santos Quartz suficiente pra você pagar o Piri Porque o Piri no Fate Grand Order é uma coisa extremamente injusta né Vamos para as habilidades da nossa heroína Que eu já vou falar direto as habilidades com o Rank Up Pra já agilizar o processo entendeu Com a sua primeira habilidade dando defense down em todos os inimigos E depois de um turno Tendo 80% de chance De stunar cada inimigo Eu já usei tantas vezes essa habilidade Eu já usei tantas vezes isso daí Que não tá escrito no papel Porque tem uma missão na América Que você tem que ficar enfrentando um monte de vez um monte de dragão E os dragão é tudo Rider E ela é Assassin Então ela dá muito dano Então toda hora eu pegava ela e ficava com esse stun E é 80% de chance Que é muito mais razoável Que alguns personagens no jogo Que tem apenas 8% né Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém Sua segunda habilidade sendo uma bomba de estrelas Que ainda gera invencível pra ela por um turno E qualquer tipo de habilidade de bomba de estrela Que gera algum tipo de status positivo pro personagem Eu já acho extremamente bom Já que quem que não gosta daquele críticozinho gostoso? E a sua última habilidade Que eu me pergunto Quem é que foi o idiota Que teve a ideia de colocar essa nomenclatura aqui Parece burro! Botar-se A mais ou X Já tava maravilhoso Aí não Inventaram de colocar cheques A Com essa habilidade Aumentando o drop de estrela Contra a Saber Por 3 turnos Dando dano especial Contra a Saber E aumentando o seu ataque em até 20 ou 30% Dessa vez eu esqueci Tá na tela aí Por 3 turnos Eu acho que aí já deu pra você começar a entender Por que que ela é a capotadora de Saber Que esse personagem Se ele tivesse um rank up Que eles usassem o cérebro Pra fazer esse rank up Ele viraria um dos melhores personagens Pra bater em Saber Porque é só botar uma habilidade Que troca a classe dela Por um turno Tem um monte de habilidade Que troca a desvantagem de classe Bota você pra ser do mal Por que que não bota uma habilidade nela Que troca a classe dela Por um turno Pra ela dar dano a mais Contra a Saber O que aconteceu? Não sei Chegamos já de participar Com a sua ult Chamada Secret Excalibur X Que é uma ult De Quick Single Target Que pasmem Tem 12 hits Ela bate 12 vezes Nesse NP Se o NP dela Fosse de Artes E Quick Gerasse um pouquinho Mais de NP Game Isso daí Viraria assim Com o seu NP Tendo um multiplicador De dano Até que alto Já que é Single Target E Quick Então tem que ser alto Esse multiplicador Que é de 1600% Só que esse 1600% No NP 1 No NP 5 Obviamente vai dar mais dano Porém Tem um negocinho Especial No meio disso daí Porque ela dá mais 150% de dano Contra a Saber Mas não é contra a Saber A classe Mas sim Saber Face Todos os personagens Do jogo Que tem a cara Da Saber Ou se assemelha A Saber Tipo a Jani Que as vezes Você olha pra Jani E você fala Ah a Jani não é Saber Face Mas ela é Saber Face sim Lembrando A habilidade dela Aumenta dano Contra a Saber A classe Saber Só o NP dela Que precisa ser Saber Face Que eu até que poderia Falar sobre os melhores Suportes pra ela Serem o Xandinho Porque ele tem Buff de carisma E tem buff de Quick E é o único Personário no jogo Que tem buff de Quick Mas não tem condição O melhor suporte Pra heroína X É a Skad Que mesmo sendo Uma delícia Oi É que eu tô jogando Lost Belt 2 Né Tô meio animado Na hora que eu vejo a Skad Eu diria no mínimo Que mesmo sendo um suporte É aquele suporte Né Daquele jeito Né Aquele suporte Que você não sabe Nem o que o NP dela faz Não sei Estou lhe fazendo uma pergunta E eu estou lhe respondendo Não sei A Skad normal É meio um mé A Skad Summer Que vai sair no próximo ano É mil vezes melhor Do que a Skad normal Mas por enquanto Nós só temos a Skad normal Pra ajudar com a heroína X Tudo bem Tem como você rodar ela Com uma Skad só Pegando uma Skad de suporte Tem Até tem Né Mas você deve Porque double Skad Vai ajudar bem mais O personagem Não é Obviamente Que você pode catar Pra fazer uma gambiarra Pode botar uma Skad de suporte Botar algum suporte Ali pra ficar Buffando a heroína X Junto com a Skad Pega uma Natigel Santa Que dá NP Strength Muito bom NP Strength Ataqueia Critical Isso daí também tem como É só usar A sua imaginação Pra você apagar Saber Face E Saber Da face da existência Do cosmos Será que o destino planejou isso pra mim Me recuso a crer Me pergunto se é o fim Posso descansar Posso descansar Enfim Será um dia que